Olá, seres de luz, muito bem-vindos a este canal abençoado, orações e magias. Todas as orações deste canal são postadas com muita responsabilidade. Nós temos o objetivo de despertar a tua fé, para que você conquiste e reconquiste a pessoa amada. Agora, jamais se humilhe, faça orações com fé, que vocês terão os resultados que desejam. Peço que você escreva nos comentários, oração ativada, para potencializar cada palavra que nós vamos falar agora. A nossa oração de hoje é a oração de São Cipriano, para que ele sinta um arrependimento, para que a cabeça dele fique perturbada e venha te procurar. São Cipriano é um bruxo muito poderoso quando o assunto é amor. Mentalize a pessoa e vamos orar juntos agora, porque já deu tudo certo. Ó poderoso bruxo São Cipriano, Tu que dominas tudo e todos os corações. Tu que tens em tuas mãos todas as pessoas e todos os amores. Venho te pedir ajuda no amor. O nome dele é... Diga o nome da pessoa. E a sua cabeça não anda onde deveria andar. Preciso que me ajudes, São Cipriano. Preciso que uses todos os teus poderes, para fazeres com que ele, diga o nome da pessoa, fique perturbado da cabeça com pensamentos meus. Faça com que ele, diga o nome da pessoa, Apenas pense em mim e que afaste dos seus pensamentos todas as outras mulheres que desestabilizam a nossa relação. Ajuda-me, São Cipriano. Faça com que a minha imagem seja a primeira coisa que ele veja quando acorde, que seja a última coisa que ele veja antes de adormecer. São Cipriano, poderoso de todos os poderosos, Perturba a cabeça dele, diga o nome da pessoa. Faça-o pensar em mim a toda hora, a todo minuto e a todo segundo. Que fique tão perturbado a ponto de me procurar desesperado. Desde já, agradeço a sua ajuda, São Cipriano. Está feito, está feito, está feito. Está feito, 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 está feito Tchau.